Cadê meu cavalo? Puta merda, não é possível, velho. Essa cidade é um inferno, mano. Eu tava apenas... Legítima defesa. O negócio vai atropelar a carroça. Ô, louco! Ô! O bonde atropelou a carroça, mano. Ok, a gente vai atrás do vampiro, gente. A gente precisa achar cinco pichações e inscrições pela cidade de Sandeni. E daí, com isso, a gente vai conseguir a localização do vampiro. A primeira inscrição tá por aqui. Vai tá em portas duplas. Vai ser um risco branco entre duas portas duplas. Portas duplas, cara. Que isso? Você derrubou meu cavalo, seu filho da... Meu cavalo, porra! Você tá louco, mano? De novo! O cara derrubou meu cavalo, mano. A gente vai fugir daqui. Depois a gente volta. A gente vai voltar pro mistério do vampiro. Bate na minha cara, mas não bate no meu cavalo, velho. Só se a polícia me ver que eles vêm atrás de mim daí. Vão passar tão rápido que eles não vão me ver. Viu? Esse cara aqui também, ó. Passar tão rápido que não vai me ver. Talvez eu não passei tão rápido assim. Vamos pagar a recompensa. 25 de boa. Será que vai tá na rua? Dá seta, seu arrombado! Que crime que eu cometi? Alguém me explica? Não é possível. Eu acabei de pagar. Que crime que eu cometi, cara? O cara não dá seta, mano. Aquele ele fez sem querer. O cara não dá seta, mano. Ah, puta que morra, bicho! Vamos lá procurar essa porta dupla aí. Eita, tá. Cala a boca, não. Fala comigo. Fala comigo que eu tô puto. Isso é uma porta com alguma coisa. Olha o gatinho! Posso fazer carinho no gatinho? Que nem eu faço no... No... Bonitinho. Eu não posso. Por que que eu não posso fazer carinho no gatinho? Só posso fazer carinho no cachorro, velho. Ridículo esse jogo. Ridículo. Ah, é essa... Isso aqui? Oh, isso aqui, velho. Caraca, eu achei que era na porta. Mas não, é na parede. Por que diabos o vampiro ia se incriminar escrevendo enigmas sobre ele nas paredes? Mas tudo bem. Vamos pra próxima inscrição. A direita dessa entrada tem um portão de ferro. Aqui e pra esquerda. A gente entra aqui. Tá aqui, ó. Ah! Tá aqui. Oi? Tem gente atrás de mim? O que que eu fiz, mano? O que que eu fiz? Eu tô preso. O que que eu fiz, mano? Cê tá louco? Vem aqui, então. Vem mais um. Vem mais um. Vem mais um. Eu não quero atirar. Eu não quero ser procurado. Eu não mato ninguém. Eu sou tipo o Batman do Faroeste. Ai, ai. Você vai mexer comigo, velho? Vai mexer comigo, velho? Deus louco da porra. Tô aqui de boa. Vou saquear vocês aqui, porque vocês foram homens maus. Eu tava apenas me defendendo. Testemunha. Agressão desarmada. Vai contar pra quem? Merda, 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 merda. Testemunha, velho. Maldita testemunha, velho. Vem aqui, vem aqui. Para. Polícia olhando ali. Ah, não, mano. Eu não fiz nada. Cadê meu cavalo? Puta merda, não é possível, velho. Essa cidade é um inferno, mano. Eu tava apenas... Legítima defesa. O negócio vai atropelar a carroça. Ô, louco! Ô! Ô, bonde atropelou a carroça, mano. Oi, gente. Com licença. Eu estou sendo perseguido injustamente. Eu não sou um homem mau. Eu sou um homem do bem. Carroça atropeladaça, velho. O que aconteceu, mano? Que louco. Que desgraça. Mas não é possível. É um jogo desgraçado, velho. Eu estou filmando. Eu estou sem cavalo ainda. A carroça sendo atropelada foi muito bom. Eu vou parar no segundo andar. Posso pilotar isso aqui? Tá afundando. Essa porra de barco tá afundando. Tem água dentro do barco, velho. É possível isso, velho. É possível isso, velho. Eu não aguento mais essa cidade, velho. 10 dólares. Por quê? Por me defender dos malucos que vieram me bater, velho. Eu não posso me defender, velho. Eu não posso me defender dos malucos que vieram me bater. Não é possível. Agora eu tenho que sair daqui e voltar e pagar a recompensa. Ô, não aguento mais essa... Caraca, velho. Estou tentando fazer um bem para a cidade salvar eles de um... Ah, agora você chega. Que demo? Esse cara tá cansado de me ver já. Eu tô cansado de ver eles, sinceramente. Foram duas. A terceira tá onde? Vamos lá. Aqui, 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 aqui. Eu já peguei três pistas. Eu tô na quarta pista agora. A entrada do beco tá marcada por alguma coisa de Majestic Taylors. Por uma placa de Majestic Taylors. Aqui, ó. De Majestic Taylors. Aqui. Caraca, não é possível, cara. Esse é o vampiro mais difícil achar na face da terra. Tá aqui essa porra, mano. Puta que... Mano, achamos mais uma pista. Ok, agora falta a última pista pra gente achar a porra do vampiro, velho. Puta que pariu. Felizmente tá aqui, mas tá num lugar diferente. Agora a gente vai até o fim. Subir as escadas. São essas daqui. Alguém tá sendo assaltado, né? Meu problema. A gente vai pelo arco. Esse arco aqui. Deve ser esse arco aqui, né? O cara tá sendo roubado logo lá, meu. A gente tem que subir as escadas. Ah, essa escada aqui. Eita, eles faqueou o maluco. Poxa vida, viu? Triste. Caraca, é a última pista de todas pra achar o vampiro, mas... Achei! Mentira! Puta merda, velho! Olha só. Formou um pentagrama. Legal. Eu vou ter que voltar, tipo, à noite. Deixa eu dormir aqui nesse salão aqui. Mas aí deixa eu entrar que nem um mocinho, né? Por favor. Opa, gente. Tudo bom? Eu quero um quarto. Oh, eu nunca mais tomei um banho. Eu quero um banho. Tomar um banhozinho primeiro. Daí a gente dorme. Pegar a cabeça. Opa! Preciso de ajuda sim. Meio difícil. Alcançar as costas. Sabe como é? Oh, oh! Oh, louco! Braço esquerdo sim. Cuidado com a mão aí. Ainda bem que eu deixei a pistola fora da banheira, né? Perna direita agora. Agora, outra perna. Cadê a outra? Já foi a outra perna já? Ah, é verdade. Eu só tenho duas, né? E meu ping-ling é minuscinho. Gente, olha só. Vamos lá. Esse aqui é um jogo da Rockstar, certo? Você pode, né? Tem interações aí, né? Tá maiores dos oito anos, digamos assim, né? Com moças da vida aí, né? Por que que no Red Dead Redemption 2 eu não posso? É porque a minha honra é muito alta. É por causa da minha honra. Se eu tivesse uma honra, tipo, muito horrível, tipo, eu fosse um cara mau, eu conseguiria interagir com ela? Eu nunca tenho a opção de aceitar. Eu tenho que ser do mal pra aceitar? Eu não entendi isso, dessa parte desse jogo. Acho que eu só posso usufruir desses serviços se eu for um cara do mal. Né? Se eu deixar só o bigodão? Se eu deixar só o bigodão? Cortar o resto. Ah, é, ó. Pô, esse bigode tá bonito. Um dia eu vou ter um bigode assim. Acho que o bigode vai ser um fator determinante pra gente enfrentar esse vampiro. Eu acho que o vampiro, ele vai olhar o nosso bigode e vai pensar. Pô, não vou mexer com esse cara. Quando o vampiro vê o meu bigode, ele vai ficar, ele vai ficar, tipo, rolado. Você vê aquela caturana venenosa ali na nossa cara, mano? E o bonde atropelando a carroça antes, mais cedo, velho. Foi muito bom. Aí passa o bonde, tá o vampiro lá. Oi, ia ser da hora, hein? Gente, nada de aparecer o X preto do Drácula aí. X preto ali, ó. Apareceu. Tô vendo. É aqui mesmo. Vou com a cordinha. Minha cordinha é de matar vampiro aqui, velho. Um lugar bizarro. Ah, ali. Tá chupando alguém, velho. Ele tá chupando alguém no beco. Ah, eu vou matar ele. Oh, 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 oh. Vamos. Você é o vampiro mais... Não, peraí. Você é o vampiro mais patético que eu já vi na minha vida. Não, peraí. Não, meu sangue. Calma aí. Agora a gente vai te amarrar. Tava apertando o botão errado, cara. Só um pouquinho. Seu Drácula é falsificado. Você é cosplay. Você faz cosplay, mano. Ah, mas o que? Você vai conseguir... Ah, não. Eu te soltei sem querer. Eu apertei o botão errado de novo. Calma aí. Calma aí. Eu apertei o botão errado de novo. Faz tempo que eu não jogo. Só um pouquinho. Ei. Hoje não. Hoje não. Puta merda. O Drácula tá fugindo, velho. O Temer. Pega o Temer. Pega o Temer, mano. Oh, vocês não estão vendo aí o Temer. Aí, foi. Foi. Gente, não acredito nele. Ele... Calma aí. Foi. Aí. Peguei, 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 peguei. Agora a gente pega ele. Vamos lá, Drácula. Opa, ele tá muito perto do meu pescoço. Ele tá muito perto do meu pescoço. Ele tava muito perto do meu... Não, morde minha bunda, hein, mano. Você me mordei minha bunda, velho. Eu vou pegar a Vampiritite, mano. Vou botar ele aqui, esse chupador de uma figa, velho. Vou botar... Caraca, o meu cavalo não quer ter o... O vampiro por perto. Vamos botar... Fica aí. Demo. 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 Eu sei que você tá com medo, mas relaxa. É só... É só um cara careca, Demo. 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 Demo é só um cara careca, Demo. Demo. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Demo. Demo. Seguinte. É só um cara careca. Não precisa ter medo. Demo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Fica tranquilo. Pronto. Boa. Fica tranquilo. Ele não vai morder sua bunda, não. Não é um sangue nobre. Né? Pra ele, né? Pra gente é, porque a gente gosta de cavalos, né? A gente não vai beber o sangue do cavalo. A raça do meu cavalo é a raça... Se caga de medo de vampiro. Essa é a raça do meu cavalo. Gente, eu tenho um vampiro aqui. Vamos lá. Eu não tenho como matar ele, porque eu não tenho nada de prata, sabe? Então, o que a gente pode fazer? Vampiro é estaca no peito. Prata é lobisomem. Isso, verdade. Opa! Olha! Chegou sua carona. Chegou sua carona. Droga, 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 droga. Vamos se apressar. Aqui, ó. Chegou a carona dele. Calma aí, calma aí. Pera aí. Tá pegando velocidade o negócio. Tá ficando de dia. Será que ele vai brilhar que nem o Edward? Posso deixar ele no sol, né? Deixar um dia no sol. Tem que saquear ele. Opa, bem lembrado. Antes de o trem esmagar ele... Quer dizer, antes de o trem levar ele pra casa... Opa! Vamos lá. A gente larga você aqui. Ups! Ah, isso. Agora eu saquei o você. Pronto. Carne fibrosa, asa de morcego. Só isso mesmo, setinha? Seguinte. Se você é vampiro mesmo, você vai virar um morceguinho agora, não vai? E daí você vai fugir ou então você vai começar a brilhar no sol. Se você não brilhar nesse solzão aí, eu te liberto. E daí eu te salvo. Então vai, você tem... Você tem pouco tempo pra brilhar. Você tem que brilhar. Se você brilhar... Pra não brilhar... Espera. Eu não entendi minha lógica. O que é que é o trem mais devagar do mundo, velho? Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Não, 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 não. Como assim, velho? O cara fugiu? Não, 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 não... Olha só o que você tá me fazendo fazer. Passar vergonha aqui na vida das pessoas, velho. Fica aí. Desgraça, velho. Não aguento mais esse cara já. Não aguento mais esse cara. Tá, agora vai. Será que o vampiro morre afogado? Ele tá tentando não se afogar, olha ali Que bem feito esse jogo, mano Que jogo incrível Ah, não, mentira Não Ele não morreu, né Ele não morreu, né Ele morreu, mentira, não, ele morreu Para, não, não, pera, não Você tá morto? Não, não, não Ele não morreu com a quedinha de um metro e meio de altura Não, pera Ele morreu, velho Ele morreu Ele morreu Ele morreu, velho Ele morreu, velho Eu só queria matar ele De um jeito legal, pegar, amarrar ele Botar no trem Mas o trem aqui anda dois quilômetros E meio por hora, olha esse trem Ridículo de lerdo, cara É o trem mais lerdo da faça-terra, sério Olha só, se eu quiser morrer pro trem, eu não consigo Eu não consigo morrer pro trem, cara Eu posso ficar parado, tá ligado? Eu não vou morrer pro trem Porque o trem é tão lento, velho Que eu não morro, cara Aquele imbecil morreu numa queda de um metro e meio de altura, velho Pera, vai ver ele tá vivo ainda Ele só tá desacordado Calma aí, gente, calma aí Talvez ele só esteja desacordado Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Agora ele morreu Agora, não, pô Agora, se esse cara não tá morto Agora foi bom Tchau, Drácula Até mais, viu? Aí, ó, agora eu fiquei feliz Tchau, Drácula